Diretamente da Ciclone, ladrão Alô babau, ei J Paulinho, essa aqui é hit, velho, fudeu Já te falei novinha, se for vim vem com as colega que hoje é pau E tu é pau, nela que hoje é pau E tu é pau, nela que hoje é pau E tu é pau, DJ Paulinho mandou avisar, que hoje tu vai fuder, vai fuder com o bonde Com o bonde da Ciclone, mulher, vem com nós Já te falei novinha, se for vim vem com as colega que hoje é pau E tu é pau, nela que hoje é pau E tu é pau, nela que hoje é pau, e tu é pau Diretamente da Ciclone, ladrão Alô babau, ei J Paulinho, essa aqui é hit, velho, fudeu Já te falei novinha, se for vim vem com as colega que hoje é pau E tu é pau, nela que hoje é pau E tu é pau, nela que hoje é pau E tu é pau, aê, DJ Paulinho mandou avisar, que hoje tu vai fuder, vai fuder com o bonde Com o bonde da Ciclone, mulher, vem com nós Já te falei novinha, se for vim vem com as colega que hoje é pau E tu é pau, aê, que hoje é pau E tu é pau, nela que hoje é pau E tu é pau, nela que hoje é pau E tu é pau, nela que hoje é pau Nela